Olá, o que tá acontecendo não é que se quem foi lá no YouTube percebeu, o cara vai ser que mandar pro YouTube Percebeu que o canal tá sem vídeo esses dias, o último vídeo que eu postei foi o vídeo de teste do Gairados Que foi, sei lá, uma semana atrás eu acho, já tem um bom tempo que tá sem vídeo Porque o YouTube simplesmente tá cagando pra recomendação e ele só recomenda vídeos novos Então eu meio que fiquei desanimado com o YouTube e agora eu pretendo fazer no YouTube só vídeo de atualização Vídeo de novidade, vídeos sobre novidades, alguns jogos, alguns vídeos talvez mais elaborados Ou só vídeos de novidades mesmo, eu não vou mais trazer gameplay, até porque tipo não tá valendo a pena, tá ligado? Só que isso vai deixar o canal muito parado, então o canal tem que mudar Eu não sei, particularmente, se a galera do YouTube tem interesse em que eu traga lives pra lá Que aí eu posso ver algum jeito de levar as lives pro YouTube também Aí a galera do YouTube vai ter que comentar depois aqui nesse vídeo e dizer tipo Ah, eu quero ou eu não quero? Porque eu posso ver algum jeito de levar as lives pro YouTube também Só que as lives hoje em dia, isso aqui é uma coisa pra quem só acompanha aqui no YouTube E não acompanha as lives na roxa Que as lives hoje em dia mudou muita coisa Hoje até a gente teve uma live financiada, foi uma live de LOL Uma live que eu não faria e agora a gente tava jogando Black Clover aqui na live E tipo, a gente não joga mais só Unite, tá ligado? Segunda-feira, segunda-feira não, terça-feira provavelmente, primeira live do ano Vai ser uma live de jogo retro, pode ser um Pokémon, pode ser, sei lá, um Dragon Ball Eu não sei, vai ser algum jogo retro na segunda provavelmente E a gente vai ter, acho que Pokémon Unite na terça Então a gente tá tendo muitos jogos separados A gente jogou muito Black Clover Mobile, a gente passou uma semana com Black Clover Mobile Jogamos muito de My Hero Ultra Rumble, tá ligado? Então, tipo... Acaba que tem que mudar o canal Acho que os gameplays eu parei de ver um pouco Porque veio... Vejo pouco o YouTube Então o YouTube parou de te recomendar pra mim Mas eu tenho que te procurar Então, tá vendo? Então como eu tô postando muita gameplay E as gameplays, acaba que a galera não tem tanto interesse Quanto um vídeo sobre novidades Acaba que tipo, eu posto muito vídeo de gameplay Aí tem um vídeo que eu faço uma bio de que é muito fora do padrão E a galera quer assistir, aí dá muita view Aí os outros vídeos de novidade Geralmente vai bem Mas vídeo de gameplay padrão não vai E até aqui na Twitch mesmo A gente já mudou o público Pra ter um público mais diverso Então tem galera que veio do My Hero Teve a galera que veio do Black Clover Teve a galera que veio do Soul Knight Que a gente jogou bastante live agora Soul Knight Proquel Tem a galera do You Might ainda Então a gente tá jogando muita coisa Jogamos Honor of Kings esses dias Jogamos bastante Honor of Kings Faz uns vídeos de teste O pior é que eu faço vídeos de teste, Guiga Mas ainda assim isso não vai bem no YouTube E como a gente tá jogando muita coisa hoje em dia em live Jogar Unite só por jogar Hoje em dia tá virando meio que tipo, obrigação E eu acabo ficando sem vontade Geralmente quando eu quero jogar Unite Eu quero jogar com vocês Pra me divertir Eu não quero jogar pra fazer play, tá ligado? Eu vi pelo Only Só pelas coxas, entendi, mano Então tipo, eu quero jogar com vocês Pra fazer entretenimento A gente quer se divertir na live Quando eu tenho a obrigação de criar um conteúdo pro YouTube E eu tenho que fazer aquele vídeo pro YouTube E aquele vídeo dar certo Se aquele vídeo tá indo muito bem E eu perco o vídeo por causa Tipo, eu perdi o High Quasa Eu começo a ficar chateado E eu perco o vídeo, tá ligado? Como foi a derrota do LoL hoje Foi mais divertido É isso Eu não tava ligando pra ganhar ou perder Porque não seria um vídeo que é pro YouTube Então eu consigo me divertir, tá ligado? Perdendo ou ganhando Tá ligado? Eu consigo me divertir Mas quando eu me obrigo a gravar um vídeo pro YouTube O vídeo tem que ser Demonstrando o que eu quero demonstrar E às vezes o time não acompanha Então eu não consigo demonstrar o que eu quero demonstrar Tá ligado? Então eu tô meio que balanceando, tá ligado? Ou eu trago entretenimento pra live Ou eu faço um vídeo pro YouTube, tá ligado? E geralmente o entretenimento pra live É mais saudável pra mim Porque eu consigo me divertir mais com o pessoal do chat Então isso aqui é um Vai lá pro YouTube Isso aqui vai ser um vídeo que vai lá E eu quero a opinião do pessoal do YouTube O que eles acham, sinceramente 2024 provavelmente o canal vai mudar A live vai mudar Jogar LOL de novo Se for financiado eu vou jogar 100% LOL de novo Não tem problema nenhum com isso Mas Mas a gente já viu que LOL não vai bem, né? Live geralmente a gente pega 40 pessoas LOL a gente pegou 13, 15 Então tipo LOL não vai bem, mas É pela diversão a galera que assiste LOL Pô, a gente coloca LOL, não tem problema Só que o negócio que vai aqui pro YouTube é isso Tipo, a gente vai ter menos vídeo Eu vou fazer vídeo agora só de atualizações Tipo, vai lançar algum jogo Tipo, vai lançar lá o Dimon Que vai lançar um tempo mais Esqueci o nome do Dimon todo Posso trazer alguma informação sobre o Dimon Algum vazamento sobre o Night Algum vazamento sobre o Black Clover Algum vazamento de algum jogo Que a galera tenha hypado recentemente Tipo O Como é o nome, cara? O Jump Assemble É? Jump Assemble ainda o nome? É, Jump Assemble, né? Agora o nome Junto dele Acho que é o Jump Assemble Que era o codiname Jump Agora é o Jump Assemble Então, tipo Esse tipo de coisa O final nosso serve Deme-se depois Pode financiar e escolher até o jogo, mano Eu jogo Não tenho problema nenhum com isso Se eu conseguir me divertir Conseguir agradar vocês Pra mim tá ótimo Então é isso que eu tô perguntando Porque se as lives forem pro YouTube Joga jogo Renatão Aí não dá, né? Nem a roxinha Nem a vermelhinha vai deixar Mas, tipo Eu quero trazer isso pro YouTube Mas Fica ciente, galera do YouTube Que se eu for levar a live pro YouTube Vão ser lives assim Vai ter dia que eu vou entrar E vou jogar só Rono of King Vai ter dia que eu vou entrar E vou jogar Só Unite Vai ter dia que eu vou entrar E vou jogar só o jogo Retro Vai ter dia que eu vou entrar E vou ficar vendo Reache com a galera Então, tipo Né? Vai ter dia que eu vou entrar E vou só jogar o jogo Renatão Se for financiado Aí eu vou fazer live lá No outro chat No outro live vermelha lá Lá da A Tá ligado? Mas é basicamente isso Infelizmente vai ter que mudar Faz uma série de Minecraft Com Vinícius 14 Por sinal A gente tem que fazer Voltar a jogar Minecraft A gente tá devendo Minecraft E eu, por sinal Quero jogar Porque aquele primeiro mundo lá Foi de Vasco Porque inventaram de chamar um Um boss Dentro da caverna E destruir o Grif Foi todo o mapa Então a gente parou Mas a gente tem que votar Provavelmente a gente vai jogar Minecraft Provavelmente a gente vai jogar Diablo Immortal Provavelmente a gente vai jogar Tower of Fantasy Lego Fortnite A gente já parou no Lego Fortnite Porque eu tava jogando Com o Pardo E com o Eagle Só que os dois O Eagle Infelizmente ficou com pneumonia A gente não soube Ficou sabendo depois Que ele se curou Ainda bem E o Pardo Ele meio que tava sem tempo Ele aparecia aqui de vez em quando E quando ele aparecia A gente tava fazendo outra coisa Então Acabou que a gente ficou sem tempo pra isso Pergunta rapidona Pode perguntar Aí acaba que vai ser isso Vai ter menos vídeos no YouTube Os vídeos que virem Vai ser vídeos mais Sobre atualizações e tudo mais Você tem o Leto Company? Não Eu pensei em comprar Mas não comprei o Leto Company Então vai ser vídeos mais Voltados para entretenimento mesmo Pra notificação também Informação Tipo Vai sair algum jogo novo Vou informar Vai sair alguma atualização Vou informar Eu ia fazer um vídeo Falando sobre os códigos Do Unite Só que eu achei Que seria uma coisa muito simples Fazer um vídeo Acabei não fazendo por causa disso Mas sim Tem três códigos Acho que tem o código Do Meoscarada Platinum O código pra pegar um personagem Não São só dois códigos O código Meoscarada E o código pegar os personagens Então acabei que não trouxe vídeo Por causa disso Tá ligado? Tipo Eram vídeos que eu achei Que não iam ser Proveitosos pra vocês Porque seria um vídeo só pra falar Tem dois códigos Usem os códigos Tá ligado? Então tipo Por isso que eu tô falando Vai ter menos vídeos Tá ligado? Eu vejo no YouTube Mais meio dia Coisas divertidas Bem difíceis de ver Coisas técnicas Exatamente Então tipo Eu vou trazer as notícias Porque é informativo E talvez o que venha pro YouTube Mais sejam compilations Momentos engraçados da live Tá ligado? Vai ser isso Vai ser talvez vídeo mais editado Mas provavelmente Vai deixar de ter um vídeo por dia Pra ter um vídeo por semana Talvez Vai depender das novidades Que os jogos vão entregar pra gente Vai depender dos leaks Que a gente vai ter Tá ligado? Então provavelmente Vai reduzir a quantidade de vídeos Então se vocês quiserem live no YouTube Comenta Agora se for ter live no YouTube Vai ser live desse jeito Não vai ser mais só live de Unite Porque Hoje em dia A gente tá jogando muito mais coisas no live Do que só Unite E vai acabar que vocês vão poder participar E escolher Agora eu não sei se vai ficar nesse canal Se eu vou criar outro Porque live geralmente bagunça YouTube Eu não sei como eu faria Mas basicamente é isso Porque Né? É meio complicado Tratar o YouTube como tá hoje Toda sexta Sustupando com o Pierre O Pierre dá susto pra caramba o tempo todo Esse tipo de coisa não dá pra ter no YouTube Ou teria que programar algum jeito Talvez pelo Pix Mas É isso Tá? É isso Pra acertar com vocês Conversar exatamente É isso Eu vou acabar mudando por causa disso Tô focando mais na live esse ano Vou ver se eu começo a fazer lives mais longas Eu vou tentar fazer live das 7 Às 2 da tarde Depois migrar Pra ver como é que fica Tipo Das 2 da tarde Até às 8 Mas vou ver O canal pra ver se não vingou não Não é nem que não vingou Ele até que rende um dinheirinho razoável Com custo humano com outras coisas Dá Mas tipo O ponto é Eu vejo que do jeito que ele tá indo hoje Ele não vai crescer Ele vai diminuir Cada vez que eu solto mais vídeo nele Eu percebo que O público vai reduzir Tá ligado? Porque Unite Por 2 anos Ele não mudou A ideia que ele tinha Tá ligado? Então Eu vinha numa Boa margem de views Tinha vídeo meu que pegou 80 mil E eu até privei Porque tava em outro canal E outro canal Eu já transformei em vídeo de shorts Tem vídeo que pegou 80 mil 70 mil 40 mil Mas foi caindo 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 Aí quando ele começou a cair muito Eu troquei de canal Criei outro canal Que foi o Pandilicia Lives E aí eu comecei a fazer os bagulhos lá E Esse Pandilicia Lives Por sinal virou o canal de vídeos Aí acabou que Ele foi só caindo E só E continua só caindo Eu pegava 2 mil Em um canal lá E parou Agora o canal de shorts Tá pegando uma quantidade de vídeo boa Tá pegando sei lá 10 mil vídeos 8 mil Mas é o canal de shorts O canal de shorts Ele traz gente que me conhece Mas não traz Literalmente um público Pra live Então por isso que eu vou ter que mudar Se for fora de horário comercial Eu consigo interagir mais Horário comercial é mais no luck Trabalho não deixa eu assistir a live Eu entendo isso Porque eu tava pensando em fazer lives Mais pela tarde Só que geralmente no horário da tarde Eu tô editando vídeo Fazendo outras coisas Então complica pra mim Mas eu vou tentar mudar isso Nesse próximo ano que eu vou entrar Eu quero ver se eu consigo fazer mais live Quero me focar mais em live E quero ver se dá certo Por isso que eu tô falando Eu vou estudar E se a galera do YouTube quiser Eu vou trazer pro YouTube Eu faço até de teste Se a galera lá gostar Vai Eu posso começar a trazer lives Pro YouTube também Tá ligado A versão chinesa Eu acho que não vai vir mesmo Cara Eu acho que a versão chinesa Simplesmente não vingou Tá ligado Eu acho que ela não vem E ponto Tá ligado Então tipo Eu vou só aceitar E seguir o baile Tá ligado Quando tiver notícia Eu vou trazer Notícia de Unite Enquanto vocês estiverem interessados Em notícia de Unite Eu irei trazer notícia de Unite Enquanto vocês estiverem interessados Em notícias sobre outros jogos Eu irei trazer O Jump Assemble O My Hero Por sinal a galera nem sabe No YouTube Mas enquanto no YouTube Tava muito ruim o My Hero Tipo a galera não assistia Os vídeos do My Hero Aqui na Twitch Pegava 160 pessoas Então o My Hero aqui pra mim Foi tipo maravilhoso Na Twitch Mas lá no YouTube Foi muito mal Até achei que a galera Tinha uma recepção melhor lá Mas não teve Então é basicamente isso Vai mudar Vou focar mais em live Os vídeos editados Shorts, clips Vão continuar Mas eu vou mudar Algumas coisas E eu quero saber O que vocês acham Se vocês acham Que eu deveria trazer Algum jogo Deveriam trazer Algum vídeo específico Trazer alguma notícia Sobre alguma coisa Gameplay de Unite Provavelmente só vai ter Quando for tipo Alguma beta Pra testar o personagem Que vai ser Mas eu vou Em vez de só jogar Eu vou testar o personagem Ler as habilidades Fazer tudo direitinho E o vídeo vai se explicando O boneco Tá ligado Assim um vídeo mais focado Então Vai ser assim agora Então se vocês tiverem Alguma dica Alguma sugestão Estou aceitando Se vocês quiserem A live Comenta E é isso mano Basicamente é isso Foi ficando escuro Enquanto eu falava E agora minha cara Tá bem escura Até a FPS da câmera caiu Mas é isso Beijão pra vocês Esse vídeo aqui vai sair Antes do ano novo Então um feliz ano novo Pra vocês também Um feliz natal Atrasado Porque eu não fiz o vídeo Na época Uma oficial Apastada pra vocês Então um feliz natal também Espero que ano que vem Vocês gostem da mudança No canal Beijão Essa mudança vai ser precisa Eu espero que vocês Gostem da mudança Tamo junto Valeu youtube Valeu twist também Muito obrigado Que vocês estão aqui Todos os dias E fazendo minha alegria Muito obrigado Pra vocês Feliz ano novo Pra vocês também Antes que eu me esqueça Beijão Pra todos vocês Quem tá aqui ao vivo E quem vai ver o vídeo Depois gravado Tchau Tchau